E por falar em política, hoje é dia de sessão na Câmara Municipal de Três Lagos e vamos para lá ao vivo com a Ana Cristina Santos. Bom dia! Olá Isael, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Três Lagos e na sessão de hoje, 21 projetos de leis entraram em tramitação. Alguns projetos de autoria dos vereadores e outros projetos de autoria do Executivo. A gente destaca aqui três projetos de autoria do Executivo. Um que institui o plano da primeira infância para Três Lagos, que visa atender, proteger as nossas crianças e um outro plano que prevê multa para quem atropela animais em Três Lagos. Tem sido muito comum denúncias de pessoas aqui na cidade que atropelam animais, principalmente gatos e cães, e não prestam socorro. Por esse motivo, o Executivo elaborou um projeto de lei que prevê multa no valor de R$ 793,00 o FIS para as pessoas que não prestam socorro para os animais atropelados. Esse valor pode ser dobrado em caso de reincidência. Vereadores que trabalham em prol da causa animal parabenizaram o prefeito pela iniciativa desse projeto, haja vista a quantidade de animais que são mortos, atropelados aqui na cidade por falta das pessoas que atropelaram, prestar socorro. Então, a partir de agora, assim que o projeto for aprovado, passa a ser lei. Por enquanto, ele entrou em tramitação no Legislativo de Três Lagos. Um outro projeto que a gente destaca aqui também, importante para a população de autoria do Executivo, é o que prevê a isenção na taxa da coleta de lixo. Vocês se recordam da polêmica que foi quando se falou da criação da taxa de lixo, que a população teria que pagar uma taxa a mais? Na época, no ano passado, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei isentando a população dessa cobrança. A Câmara Municipal reduziu o valor do seu repasso, do seu duodécimo, para poder custear as despesas com a coleta de lixo. Então, no ano passado, a população não pagou a taxa de lixo, né? Para esse ano de 2024 não teve cobrança. Para o ano que vem, também não haverá cobrança, porque a Prefeitura de Três Lagos encaminhou para a Câmara Municipal um novo projeto de lei que prevê que para 2025 a população também não pague a taxa de lixo. Ou seja, a população vai continuar isenta da taxa de lixo a partir do ano que vem. Esse projeto também entrou em tramitação na Câmara Municipal. Então, um dos principais projetos aí em debate na sessão de hoje, fora vereadores que usaram a tribuna para apresentar as suas indicações, seus requerimentos, durante a sessão de hoje, vereadores cobraram a necessidade da implantação de infraestrutura em alguns bairros da cidade, como rede de esgoto no bairro Montanini, rede de esgoto no Jardim dos IPs 4 também, que ainda não dispõe dessa infraestrutura. Sem contar que outros vereadores cobraram limpeza da cidade, limpeza dos terrenos baldios. Enfim, a sessão foi marcada então pela análise desses projetos e por algumas indicações apresentadas pelos vereadores. Eu volto aos estúdios com você, lembrando que logo mais às 19h tem a reprise da sessão da Câmara Municipal. É com você.